Brigas Erros Quantos erros nessa vida Praticamos Juntos novamente Chegamos A conclusão Que no amor Sempre há Desentendimentos Mas as brilhas De momento Não superam A paixão Diga-me O que encontrou Em outros Caminhos Eu te digo Que sozinho Foi bendice O meu Viver Diga-me Sem seu amor O que eu faço Se o calor De outros braços Não conseguem Aquecer Fui embora Fui embora Atravessou os maris Pura ilusão Quem sabe a consciência aliviador Essa paixão Reagiu Reagiu por mim Entrou na minha vida Sem me perguntar Se eu estava preparado Com o coração livre Pra amar Tão indefesa E quase sempre A gente é pego De surpresa Tão indefeso Tão carente de paixão Que quando aparece Alguém em nossas vidas A gente entrega Corpo, alma e coração E quase sempre A gente é pego De surpresa Tão indefeso Tão carente de paixão Que quando aparece Alguém em nossas vidas A gente entrega Corpo, alma e coração